O que que é o nome desse aqui? Esse é faca? Faca? Não é faca. O que que é? Esse é de gosto, tabarão. Isso. Nossa, pegou a perninha do tabarão, rabinha dele? Rabinho dele, não peguei rabinho dele, peguei, peguei, peguei falinha. Nossa, pegou falinha. Qual é isso? Frita ele agora. O que está fritando ele? Tem que pegar fogo. Ah, quis pegar fogo. Um quis ir lá em casa, pegar fogo. Tá, estou te dando fósforo. Esse não é só fósforo. Ele ligou, é rabinho do tabarão. Ah, é mesmo. Tá outro. Eu quis ir. Esse não é também, a faca. Ah, não é também? Eu quis ir ligou-se no fogo. Ligou. Eu vou abrir o bocado.